Um jantar desse aqui seria facilmente manchete de jornal. Quando eu vejo vocês dois, manchete de jornal. Falando nisso, já está na hora de a gente matar a nossa fome e atualidade. Nós vamos devorar mais um. Caiu na rede, virou a notícia. Estava enchendo de beijo aqui. Aqui não gosta, né, Pascual? Lá embaixo está cheio e você falou para mim. Bom, nós separamos aqui notícias irreverentes, curiosas e algumas até bizarras. É tudo de verdade, não tem mentira nisso. Então eu queria que você ficasse comigo nessa, com um casal de atores, que já está preparado, inclusive, para comentar essa nossa seleção. Eu estou recebendo Aretha Oliveira e José Vilaça. Obrigado, minhas crianças. Nós que agradecemos o convite. Obrigado, obrigado. Uma honra. Bom, Aretha Zé, hoje a gente tem todo o quanto é tipo de mídia para a gente se informar. É verdade. Qual a que vocês mais usam? Internet, né? É, acho que as redes sociais, né? É, eu tento, enfim, acordo, faço as coisas que eu tenho que fazer e sento na frente do computador para ver um pouco das notícias e tal. Eu acho que é por onde eu mais me informo hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos começar a brincadeira aqui, porque nós elencamos algumas notícias que deram que falaram na internet. Vamos lá. Eu comecei com a primeira. Isso aqui eu acho um absurdo. Mas, enfim, jovem gasta mais de 150 mil reais para se transformar em alienígena assexual. Olha esse cara aí, 22 anos, o nome dele é Vini O, já gastou mais de 50 mil dólares, seria 156 mil reais, para se submeter. Ele fez mais de 110 procedimentos estéticos, preenchimento labial, você viu ali? Gente, o que eu tinha que fazer era terapia, né? Não, a pessoa realmente não sabe quem ela é mesmo. Então, acho que fica querendo fazer coisas para se encontrar, para se conhecer. E ele não se considera nem homem, nem mulher. O que você acha? Complicado. Você não dá nenhuma opinião em uma história dessa? Você seria capaz de fazer uma barbaridade dessa? Liga a cara do cidadão. Eu vi, gente. É inacreditável, né? Alienígena? É assustador mesmo, né? Assusta, parece mesmo alienígena. Meu Deus do céu. Imagina encontrar com uma pessoa dessa na rua. Eu vou dizer, eu saio correndo. Mas não é? Eu também. Você falou de terapia, né? Quando é que um capricho, isso é um capricho, se torna uma doença? É difícil, porque eu acho que muitas vezes a própria pessoa, ela não percebe, né? Mas eu acho que quando você começa a ter aquela imagem distorcida de você, eu acho que isso já é um pouco grave. Quando a pessoa, ela tá vendo, sei lá, o nariz de uma forma e o nariz de outra, os olhos, a boca, ela acha... Ela nunca tá satisfeita, né? E eu acho que chega uma hora que a pessoa realmente não se enxerga mais. Não vê a realidade dela. E aí eu acho que isso é grave. Isso é um transtorno complicado, né? Nossa, muito... É muito estranho o que a pessoa faz, né? Pra se sentir bem, talvez. Porque assim, eu acho que o que passa na cabeça de uma pessoa assim é que ela tá buscando algo pra se sentir melhor, né? Imagina. Mas como é olhar no espelho e ver isso? E eu não sei se tem volta atrás, né? Porque não tem, já chega um ponto que não tem como você corrigir. Então é sempre uma busca de melhorar algo que já não é possível. Não tem. Já não tem como, né? Esses casos aqui tão enrascados. Eles vão se dar tão mal. Homens bêbados abrem reservatórios de água e inundam duas cidades no Vietnã. Olha o que os caras fizeram. Nossa. Três bêbados deixaram escapar dois milhões de metros cúbicos de água. Inundaram duas cidades. Muitos agricultores precisaram sair correndo das suas terras, no caráter de emergência. A velocidade que a água vinha, tá dizendo aqui que era tão absurda, acabou com 20 hectares de campo de cultivo. Tá escrito aqui. Foram perdidos um prejuízo de mais de 13 mil e 300 dólares. Cerca de 15 toneladas de cana-de-açúcar também foram destruídos. E a polícia não decidiu a pena. Mas é... Vai demorar bastante tempo. Enfim, qual é o maior erro que vocês já cometeram no trabalho? Se já cometeram, né? Eu cometi vários. No trabalho? É. Ah, com certeza. Alguma história nesse sentido, não? Eu já cometi um monte. Olha, eu tenho uma de quando eu era mais novinha, quando eu fazia chiquititas, logo no começo. Toda a produção era argentina da novela. É. A gente gravou lá, mas as primeiras cenas foram feitas aqui no Brasil. Eu tava fazendo uma cena com a Fernanda Souza e tinha um diretor com um jeitinho meio estranho. E a gente tava de microfone, tinha esquecido disso, gravando num terminal. E a gente começou a falar um monte, tirando a maior onda, tirando o barato do pessoal. Esquecemos que estávamos microfonadas. Até que um dos produtores, que era o único produtor brasileiro que tinha lá, chegou assim, meninas. Vocês estão de microfone e o português não é tão diferente do espanhol assim. Aí, aí, aí. Então tomem cuidado. Mas a gente era criança, então... Lógico. Olha essa aqui. Vem daqueles lados lá, ó. Da Indonésia agora. Moradores... Ai, que horror. Ai, meu Deus. Ô, produção, que barbaridade é essa que vocês mandaram pra mim? Moradores abrem cobra e acham corpo de homem desaparecido. Ai, gente. Aí, socorro, e tá ali, ó, de verdade o negócio. Nossa. Akbar Salubiru. De 25 anos o cara. Olha que absurdo. Ai, senhor. Estava sumido desde o domingo, 26. E pegaram essa cobra de 7 metros, deve ser uma boa constrictor, né, que nós chamamos aqui de jiboia, né. A gente vai falar assim, como morreu a pessoa? A pessoa foi engolida por uma cobra. Imagina, isso é forma de morrer? Ele foi engolido durante uma colheita. Porque, primeiro, essas constritoras, como é o caso dessa aí, nossa jiboia e tudo, que é a mesma família, né, a boa constrictor, chama-se boa constrictor porque ela, a perna enrola você e vai deixando você fininho, um tubinho, pra poder engolir você, todo quebrado. Nossa. Socorro. Terrível, terrível. Que horror isso. Que sofrimento, que morte horrível, né. Isso é tragédia. Bom, agora, agora eu quero falar de uma coisa que é muito mais importante. Muito, muito, mas tem tanta ficha aqui. Olha. A importância é a seguinte, chapéuzinho vermelho e o valor de um sorriso. Isso. É um texto que vocês estão levando no Teatro Cetip, lá, a Sotomia Taki é tão bonito. É lindo, e o teatro é maravilhoso também. É maravilhoso, é elegante, é tudo moderno, né. Muito gostoso, pra ir passar a tarde mesmo, né. Porque a Aretha e o Zé estão em cartaz com esse espetáculo. Chapéuzinho vermelho e o valor de um sorriso. Lá no Teatro Cetip, que fica, Brigadeiro Falha Lima, vou explicar. É lá no começo, no Alto de Pinheiros, né, aquela nova Faria Lima, que abriram lá pra cima. Isso. Com a Coropé, é, a Brigadeiro Falha Lima com a Coropé. Que é lá no Alto de Pinheiros. Então, Avenida Brigadeiro Falha Lima e vocês dois lá? Não, aí eu tô com a Frances Helena Costa, que fez chiquititas comigo também, ela esteve aqui no seu programa tem um tempinho. Tem, tem, tem. E, enfim, também a gente tá com a Lê Paesleme e a Luana Xavier no elenco. Bom, isso é, vai ficar só até o dia 30 de abril? Dia 30 de abril, é o último dia, a gente ficou dois meses em cartaz, né, é um infantil muito bonitinho, porque assim, a gente usa essa história da Chapéuzinho Vermelho, mas ele tem toda uma questão educativa também, que fala sobre educação bucal. Então, a gente tem na peça o Zé, que é um dente super-herói. E o lobo mau, ele é mau porque ele tem bafo, ele não escova os dentes. Então, por isso ele não teve amigo nenhum na infância, ninguém queria ser amigo dele. Então, é uma forma muito divertida, as crianças se divertem bastante, porque tem toda a história, com a vovó, o lobo, mas com essa mensagem educativa por trás. Então, elas saem contentes e os pais mais ainda, porque a gente recebe até um feedback de que eles querem escovas de dentes novas, eles pedem agora para escovar os dentes, entendeu? Ai, que maravilha! Então, está muito gostoso e eles participam muito, né, Zé? Muito, uma peça muito interativa. A gente tem o tempo todo a resposta viva ali das crianças e é muito bacana, né? E todo sábado e domingo, às quatro da tarde. Todo sábado e domingo, às quatro, exatamente. E está sendo muito gostoso. Ai, que bom! Vamos jantar? Olha que prato bonito! Aprevou, mademoiselle! Ai, obrigado! Que delícia! E eu vou dizer uma coisa, viu? Por dever de ofício, eu sou obrigado a comer uma greia de canar. Vamos provar. Ai, que coisa difícil! Insuportável! Que delícia! Não é bom isso, não? Bom demais, né? Fala sério! Ô, meu Deus! Nós vamos provar agora com os cuscos malhotinhos também. Maravilhoso! Muito bom! Parabéns! Obrigada! Parabéns, amor! Obrigada! Muito legal! Obrigada! E obrigado a vocês! Vamos continuar jantando aqui? Claro! Precisamos nos nutrir? Muito sucesso! Obrigado! Com a peça de vocês! 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 Legenda Adriana Zanotto